Livro A Maior Esperança Conclusão Vimos nesse livro que Jesus vem com poder e grande glória Na primeira vez ele foi gerado e nasceu como um bebê humilde Cresceu, tornou-se um mestre popular, foi crucificado, morreu e ressuscitou Mas logo chegará o momento em que ele virá pela segunda vez Como rei dos reis e senhor dos senhores Apocalipse 19, versículo 17 Cristo virá acompanhado de milhões de anjos tocando trombetas Em uma cena indescritível de brilho e poder Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Mateus 24, versículo 30 e 31 Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá Apocalipse 1, versículo 7 Para os que aguardam a volta de Jesus Ela é a bendita esperança Tito 2, versículo 13 É a maior esperança Jesus irá para buscar seus escolhidos Ou seja, as pessoas que o aceitaram como salvador E que resgatará da terra em sua segunda vinda Mesmo que estejam no ventre da terra Ou no fundo do mar No momento de sua volta Elas ressuscitarão perfeitas Transformadas Assim como também serão os que estiverem vivos naquele grande dia 1 Coríntios 15, versículo 51 a 53 E 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18 Portanto, o grande objetivo de Jesus em sua vinda Será reunir os salvos de todas as épocas E levá-los consigo para viver eternamente com Deus Os sinais e os tempos proféticos Indicam que a segunda vinda de Cristo se aproxima Revelam que vivemos no fim do tempo do fim Diante dos portais da eternidade Guerras, fomes, desastres, crises sociais, políticas, econômicas e ecológicas Entre tanto outras Nos mostram que a humanidade está em uma grande cruzilhada A mensagem da volta de Jesus está sendo anunciada em todo o mundo E esse movimento crescerá mais e mais até o fim do tempo Mateus 24, versículo 14 Vivemos em momentos solenes Que exigem uma firme decisão Segundo as escrituras Algo realmente incrível está para acontecer Logo surge no oriente uma pequena nuvem escura Aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem É a nuvem que envolve o Salvador E que a distância parece estar cercada pela escuridão O povo de Deus sabe que esse é o sinal do filho do homem Em solene silêncio Contempla a pequena nuvem Enquanto se aproxima da terra Cada vez mais brilhante e gloriosa Até que se transforma em uma grande nuvem branca Mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor E acima dela o arco-íris do concerto Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor Com hinos de melodia celestial Os santos anjos em vasta e inumerável multidão Acompanham-no em seu trajeto O firmamento parece estar cheio de seres resplandecentes Milhões de milhões e milhares de milhares Apocalipse 5, versículo 11 Nenhuma caneta consegue descrever essa cena Mente mortal alguma tem a capacidade de imaginar seu esplendor O rei dos reis desce na nuvem Envolto em chamas de fogo Os céus se enrolam como pergaminho A terra treme diante dele E todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar É impossível ficar indiferente a essa mensagem A ternura dessa promessa é de tocar o coração E Deus fala com você hoje Para refletir com carinho nessa maravilhosa mensagem Todos precisamos ter e alimentar a expectativa da breve volta de Jesus Esse grande acontecimento não depende da ciência Nem dos líderes mundiais Mas exclusivamente de Deus É preciso que fique bem claro que Jesus voltará E esse dia está mais perto do que podemos imaginar Diante disso, tome a melhor decisão Prepare-se para a volta de Jesus Abrace a maior esperança Reencontre o caminho do lar E experimente uma nova vida A partir de agora Fim da conclusão Livro A Maior Esperança Autores Luiz Gonçalves e Diogo Cavalcante Editado pela Casa Publicadora Brasileira Tatuí, São Paulo Locução Sibeli Brunelli Livro produzido em áudio pelo Massina Ministério de apoio aos cegos, idosos e aos não alfabetizados Diretor, professor Wagner Brunelli Visite nosso site www.massina.com.br Sintonize o canal da Esperança TV Novo Tempo Tchau 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 Tchau